Esta reunião ocorre em um momento decisivo, em que a bioeconomia se estabelece como um caminho estratégico para o desenvolvimento sustentável. Ela proporciona soluções eficazes para a descarbonização e a reestruturação de ecossistemas. Ao combinar a inovação com a justiça social, a bioeconomia reforça os alicerces de uma nova economia, mais inclusiva, ética e regenerativa. Chegou o momento de nos unirmos em torno de uma visão compartilhada para a bioeconomia, que coloque a sustentabilidade no centro e respeite os limites do planeta e promova prosperidade para todos. Um novo ciclo de prosperidade, onde os aspectos de colaboração sejam mais fortes do que os aspectos de competição.